TV Bula no ar, eu sou o homem que ainda não vendeu sua alma, Ademir Luiz e hoje no nosso Clube do Livro Bula de junho de 2023 vamos falar sobre o livro A Mulher que Escreveu a Bíblia do escritor que também era médico, Moacir Esclia ou do médico que também era escritor bom, vamos ver isso, mas é A Mulher que Escreveu a Bíblia peraí, 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 vamos colocar ordem na casa de Deus aqui como assim a mulher que escreveu a Bíblia? a Bíblia não foi escrita por, não sei, Deus, Escribas, Moisés, Apóstolos, a Pomba Branca vamos perguntar isso para quem realmente sabe, uma outra mulher Alexa, quem escreveu a Bíblia? segundo especialistas, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores entre 1500 antes de Cristo e 450 antes de Cristo para os livros do Antigo Testamento e entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo para os livros do Novo Testamento totalizando um período de quase 1600 anos obrigado bem, para começar, a Alexa está certa até porque ela tirou informação da internet e se está na internet, é verdade só que a coisa é um pouco mais complexa do que isso o que nós aqui da civilização judaica, cristã, ocidental chamamos de Bíblia é na verdade um conjunto de livros inclusive a palavra Bíblia vem do grego Bíblos que é exatamente isso livros que nesse caso aqui compõe um conjunto formado pelo Antigo Testamento que é a tradição judaica e o Novo Testamento que é a tradição cristã a narrativa do Moacir Sclier se refere ao chamado Pentateuco os cinco primeiros livros do Antigo Testamento mas para obedecer a lógica proposta pelo autor vamos usar seu título a mulher que escreveu a Bíblia não é isso aqui Moacir Sclier grande escritor ou de judaica o povo do livro nascido em 1937 falecido em 2011 escritor médico membro da Academia Brasileira de Letras autor de mais de 80 livros dentre eles o premiado com o Prêmio Japuti de melhor romance a mulher que escreveu a Bíblia lançada em 99 Moacir Sclier um prato cheio para a teoria do medalhão Moacir Sclier grande escritor mas muita gente se lembra dele pela controvérsia envolvendo o romance Max e os Felinos e o processo que ele moveu contra o escritor canadense Ian Martell que escreveu um livro muito parecido que acabou gerando esse filme aqui As Aventuras de Bí que basicamente é a história desse garoto que está com um grande felino um tigre dentro de um barco Moacir Sclier ganhou o processo e o Ian Martell teve que admitir que de fato ele copiou a ideia do Moacir Sclier mas não sem um traço de ironia ele disse o seguinte era uma ideia muito boa mas muito mal executada olha eu não sei de nada não vou passar pano para essa história mas eu me pergunto o seguinte será que a mulher que escreveu a Bíblia também pode ser por acaso uma ideia muito boa mas mal executada cala de boca que besteira é claro que não faz o menor sentido disso claro que é uma bobagem isso porque a mulher que escreveu a Bíblia ganhou o prêmio de melhor romance do Jabuti bom provavelmente Chico Buarque não estava concorrendo naquele ano mas que ganhou ganhou mas afinal de contas do que trata o livro qual que é o seu enredo fundamental basicamente conta a história de um historiador que se transforma num terapeuta de vidas passadas o que provavelmente o transforma em um picareta mas enfim ele tem ali seu consultório ele recebe suas pacientes seus pacientes e tal até que chega a filha de um grande fazendeiro ele acaba se interessando muito pela história dela acaba se apaixonando por ela o que provavelmente o transforma em um terapeuta antiético mas enfim o fato é que eles acabam se envolvendo ali e tal até que ela desaparece deixa pra ele um pacote com o livro que é o resultado da terapia de vidas passadas que eles fizeram e este pacote essa narrativa é o livro que nós vamos ler você provavelmente é muito jovem só pra se lembrar mas na década de 80 houve uma febre essa coisa de vidas passadas terapia de vidas passadas muito na onda de um livro escrito pela atriz Sheila McClain chamado Minhas Vidas e todo mundo fazia essa terapia e todo mundo era Cleópatra ou Napoleão ou Júlio César alguma coisa assim ninguém era o coitadinho ali do Egipto que carregava que empurrava a pedra pra construir pirâmide ninguém todo mundo ali era uma pessoa importante e esse livro aqui é mais ou menos a mesma coisa a mulher escreveu a Bíblia afinal de contas na verdade o Moacir Scully não tirou essa ideia do nada não existe sim uma controvérsia um grande debate no mundo dos pesquisadores da Bíblia do mundo erudito do mundo acadêmico de que é possível sim que uma escriba que uma mulher tenha escrito a Bíblia a mulher da corte de Salomão essa teoria ela foi popularizada pelo grande crítico americano Harold Bloom não existe nada comprovado mas é uma ideia que circula e é discutida muito seriamente na academia e nesse caso aqui o Moacir Scully tomou pra si é a sua protagonista e quais são as características dessa protagonista bom ela é ela é feia ela é inteligente e ela é muito feia e também muito inteligente e também ela quer perder a virgindade é um personagem é um personagem muito profundo muito complexo personagem redondo muito redondo igual uma pedra que gira Rolling Stone então essa mulher que é feia e que é inteligente e que quer perder a virgindade gente parece novela da CBT bom ela é feia e ela é inteligente quer perder a virgindade e ela é filha de um chefe tribal dos antigos judeus na época do rei Salomão ela acaba se apaixonando ali por um pastorzinho mas ela é meio mal vista ali pelas pessoas da aldeia pelas meninas da aldeia sobretudo porque primeiro porque ela tem uma irmã bonita e ela não é bonita embora tenha o corpo bonito seria o que a gente chamaria hoje em dia de não pode chamar mais falava antes que era a tal Raimunda aquela feia enfim vocês sabem e ela gosta também de se masturbar com uma pedra e que por um achado político ali um tratado político ela acaba indo para o harem do Salomão esse Salomão é muito bonitão aquela coisa toda ela acaba se interessando por ele esquece um pouco do pastorzinho que ficou lá na sua aldeia da pedra também mas não totalmente é claro e que ela pô é isso que acontece dá para fazer alguma coisa? ah acontece uma coisa muito importante bom acontece que o rei Salomão não se interessa por essa nova esposa ele tem centenas de esposas lá na disposição dele porque ela é feia mas ele acaba descobrindo que ela é inteligente que ela sabe ler que ela sabe escrever e tal e a chama para uma reunião porque o rei Salomão tem um grande projeto ele quer escrever um livro sobre a história da humanidade no caso ali a história dos judeus que os judeus representavam a humanidade que era o povo escolhido e tinha uma equipe ali de escribas que estavam trabalhando nesse projeto há muito tempo só que eles só ficavam brigando e discutindo ninguém escrevia nada então o que o Salomão pensa? olha só essa música que acabou de chegar aqui ela é muito inteligente embora seja feia então eu não me interesso por ela porque ela é feia mas ela é inteligente então ela vai escrever esse tal livro que eu quero daí o título a mulher que escreveu a bíblia então ela passa o tempo ali escrevendo de fato a bíblia é isso? acontece mais alguma coisa? acontece coisa muito importante bom, acontece que a protagonista ela é feia e ela é inteligente e vocês sabem ela também quer perder a virgindade e ela quer perder a virgindade com o seu marido obviamente que ela é uma moça bela recatada indo lá e que sabe ler e que é feia e inteligente e quer perder a virgindade e o seu marido não por acaso é o rei Salomão olha, nada mais justo que perder a virgindade com o rei o que acontece então? bom, não acontece nada porque como eu falei o rei Salomão não se interessa por ela ele se interessa pela rainha de Sabá que inclusive aparece na bíblia provavelmente porque ela mesma escreveu mas enfim então a história é essa então o tempo todo é aquilo escrevendo a bíblia esperando o rei Salomão chamá-la para a sua noite de núpcias que vai acontecer ou não esse é o mistério ali do livro muito profundo bom, obviamente trata-se de um romance histórico com elementos de comédia pode-se dizer até que é um romance histórico cômico e com umas pitadinhas ali de erotismo nada para espantar muito ali o público médio o leitor comum então podemos resumir que é praticamente um American Pie que se passa antes de Cristo e essa parte de romance histórico é convincente? eu diria que não eu diria que é despeito de uma Cisclia ser de origem judaica e portanto ser muito inteirado das tradições da cultura judaica ele deixou escapar muita coisa e o livro é bastante anacrônico mas temos que admitir Moacir Sclic colocou ali uma rede de segurança bem sagaz acompanhe o raciocínio a narrativa do livro é o resultado de uma terapia de vidas passadas feita na filha de um fazendeiro por um historiador picareta ou seja nós temos aí duas camadas de narrativa no mínimo que no caso é a narrativa do livro em si é a narrativa que foi feita não por uma mulher da antiguidade mas por uma mulher contemporânea tutelada por um historiador que é obviamente picareta ou seja qualquer erro que tem ali obviamente pode ser colocado nessa conta de alguém que colocou ali as informações fundamentais de período Salomão todo mundo conhece Rainha de Sabá aquela coisa toda ambientação bíblica mas que não se pode cobrar muita profundidade porque basicamente é um coach dando aula para uma moça que não tem tanta formação histórica ou seja erros acontecem normal então dito tudo isso a mulher que escreveu a bíblia afinal de contas é um livro que merece ser lida é um livro interessante eu diria que sim se você não tem muita pretensão em alcançar narrativas mais complexas e tudo mais ele tem seu aspecto de diversão embora eu ache ele muito repetitivo nessa coisa de ela é feia e ela é inteligente é que pede a virgindade acaba não desenvolvendo muito a protagonista ela é um personagem raso mas enfim eu acredito que esse livro fica naquele limbo entre o que nós chamamos isso é controverso de alta literatura literatura com grandes pretensões no caso aqui a questão do Salomão de querer escrever esse livro que vai contar a história da humanidade e aquela narrativa prosaica que vai divertir apenas tudo mais de uma cabana de quando o Nietzsche chorou o caçador de pipas que tem seus méritos também mas no final das contas eu acho que o que define esse livro aqui é o seguinte ele é uma excelente ideia mas não tão bem executada isso acontece principalmente porque apesar daquela rede de segurança que eu falei lá atrás este livro a mulher que escreveu a bíblia obviamente não foi escrito por uma mulher você vai dizer é claro que não foi escrita pelo Moacir Sklier sim mas dentro da narrativa do livro o que nós temos é o que? a história que se lê foi contada por uma filha de fazendeiro que fez a terapia de vida passada e entregou o resultado para o sorador picareta então portanto isso era inescapável ou foi a mulher da antiguidade ou foi a mulher do mundo contemporâneo mas isso não transparece no texto e olha que eu nem sou daquelas pessoas que acreditam que existe uma tal de literatura feminina que é reconhecível pela sensibilidade pelos termos usados acho que isso é uma bobagem eu sou do time da Cília Meirelles me chame de poeta não de poetisa mas esse livro aqui foi escrito obviamente por um homem e vou dizer um homem até bem machistinha para falar a verdade e antes que comece o choro e o ranger de dentes já vou logo avisando não estou falando do Moacir Sklier estou falando da voz narrativa colocada no romance o fato é que ele não conseguiu emular uma voz narrativa feminina vejamos o exemplo primeiro parágrafo nota que começa com a citação de Vinicius de Moraes a feiura é fundamental ao menos para o entendimento dessa história é feia esta que vos fala muito feia feia contida ou feia furiosa feia envergonhada ou feia assumida feia modesta ou feia orgulhosa feia triste ou feia alegre feia frustrada ou feia satisfeita feia sempre feia não se julga e venha julgar no nosso debate do Clube do Livro de Ju de 2023 que vai acontecer no dia 29 às 19 horas link pelas redes sociais da revista Bula sempre às quintas-feiras não se esqueçam disso e lembre-se o que foi discutido no Clube do Livro Bula fica no harem do Rei Salomão não fica no Clube do Livro da revista Bula mesmo não se esqueçam disso